Música Respetou? Que dia lindo, velho! Olha, cê viu? Que dia delicioso hoje, ô professor! Só tem 4 alunos na sala, não preciso me preocupar tanto! Cê viu como um dia... E os usuários estão aqui, graças a Deus! Ah, não, 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 não! Tá aí, pessoal, tá esquentado! Opa! Ah, não, pera! Que que... Ah, cara! Mob, olha isso! Que isso, Mob! Jesus, que isso! Isso é obra da bruxa! Isso é obra da bruxa! Ô, bruxa, eu quero que você utilize a magia de remover tudo isso aqui em 10 segundos! Vai lá, por gentileza! 10 segundos? Ah, meu Deus, calma aí, vai! Vamos tirando aqui! Caraca, velho! Cadê, mano? Que isso, mano? Isso é um morcego demolidor, velho! Só vai tirando, só vai tirando! O que que é isso? O que que é isso? Pera, sabe? Tô vendo! Pessoa, olha pra trás! Tá vendo? Se eu colocar isso aqui no chão, professor, o que que vai acontecer, professor? Tchau! Perigo! Não, 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 não acinda, não acinda o isqueiro em nenhum lugar... Ah, não, não! Não! Não, 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 não! Meu Deus! Ai, meu Deus! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Toda vez não fui eu! Não fui eu! Foi slime! Mano! O slime nem veio! O slime nem veio! O slime não veio! Acabou! Eu tava quebrando! Eu ainda peguei... Então pode ir embora pra casa? Não! A aula ainda não... Ah, professor! Só fazem isso porque eles não sabem qual o trabalho do inspetor que construiu esse negócio de volta depois! Cara, eu não sei, cada episódio parece que o recorde de duração de tempo da escola... A cada episódio, né? Ela vai durando menos, fraga! Se pegar o episódio 1 a escola ficou de boa, o episódio 1... No próximo episódio a gente começa sem escola, já! Começa toda essa mentira! Professor, professor, professor! Professor, eu tenho um presente pra você, olha! Isso aqui é uma maminha... Maminha... Eu sou o Bibinho, só uma pergunta! Onde você tava esse tempo todo, velho? É seu primo, não é? É meu primo! Ele tava... Ele tava... Ele tava andando pelo mundo, aí ele achou uma goiaba, aí ele comeu a goiaba! Pessoa, eita! Sumiu! Espetou, velho! Espetou! Oi, calma, calma, calma! Pera, pera! Você tava o quê? Calma, Zompigma! Pera que eu caí aqui! Explica... Explica sua vida nesse tempo! Eu era garçom de uma... De uma churrascaria de grande sucesso! Eu tinha que falar com essa voz lá que eles me obrigavam, entendeu? Como que era? Me serve no... Pera aí, deixa eu... Vamos representar a cena aqui, né? Faz a mesa! Faz a mesa aí! Que imóveis ajudando todo mundo aqui na construção, ó! Pera aí! A mesa aí, ó! A mesa aqui, ó! Pera aí, ó! SGL! LGBT aqui, mano! Pronto! Tô aqui, o... O garçom zompinho! Pode ir, velho! Eu chegava aqui, ó! Chegava com uma carne! Aí eu chegava e falava assim, olha... Boa noite! Você que é uma maminha... Hummm... Fraldinha também, aquela fraldinha... Ah, não! Vai cair! Ai, ai! Muito bom, mano! Oi! Eu tô procurando aqui, eu não tô achando o meu relógio! Eu acho que a gente tá perdendo tempo! Ah! Tananana! Ah, piadinho! Ai, meu Deus do céu, mano! Aranha, o que que aconteceu que tem um Minecraft na sua cabeça, hein, Aranha? Nossa! Sumiu, Aranha! Sumiu, Aranha, não! Não aguento essa piada ruim, velho! Foi bom! Ai, velho! Mas, bom, Mobis! Bom, já que vocês já destruíram a escola, ela não durou nem algum... Mano! Impressionante que fica sempre o teto, né, velho? Mas... É o teto! Você disse o teto! Você disse o teto! Você disse o teto! Calma aí! Que desajeio aqui! Rapidinho! Aqui, ó! Já não vai ter... Não, velho! Ô, que isso, velho! Mas, seguinte, Mobis! Aproveitando, então, que a escola foi destruída... Até hoje, o professor vai participar por quê, mano? Por quê, inspetor? Fala aí pra gente, mano! Falta na aluno! Por quê ter aluno, pô? Não! A escola tá falindo, velho! Eu não sei como é que eu vou receber no final do mês, velho! Não, não! Como é? Como é? Tira essas coisas aqui! Eu vou fazer a escola aqui, ó! Vamos fazer... Ô, professor! Vamos fazer a prova explosão aqui, professor! Aí acabou! Não, inspetor! A escola não está falindo! Aqui nós temos o melhor ensino monstro! Não! Ela tá sumindo, né? Ela sumiu! Eita! O que acontece é que a verba... Aí, ó! A básica tá testada! Não tá explodindo, não! É que todo mês ter verba pra ficar construindo uma nova escola, você tá ligado que tá saindo do seu salário, né, inspetor? Mas sou eu que tô construindo a escola, velho! E tá saindo do meu salário, isso que é pior! O salário... Eu fali assim! Eu que vou falir, não é a escola! Mas, ó, Mobis, hoje aqui vocês podem ver que nós temos vários blocos diferentes, né, de diversas cores, blocos bem salientes, bem gostosos, que parecem até uma goiaba suculenta, ó! Olha que bloquinho... Professor, você está invisível, professor! É, professor, tô! Ah, tá! Acho que você sumiu do espetor aqui! Muito obrigado, velho! Ah, mas seguinte, Mobis, o que vocês vão ter que fazer aqui no episódio de hoje é aproveitar esse espaço à prova de bombas, né, que o espetor fez e vocês vão construir o espaço dos seus sonhos, né, utilizando todos esses blocos coloridos e tudo mais. Ah, cada um de vocês vai ter um tempo pra fazer. Quem gostaria de ser o primeiro? Cabei! Que que é isso, bruxo? Ó, é o x-ratão, mano! O x-ratão, esse daqui é o ratão preso pra se formar um x-ratão. É, tá secando pra ficar a carne mais suculenta, entendeu? Calma minha! Como é, o garçom... Você saberia servir um x-ratão ou garçom zoopigma? Deve treinar, peraí! Tá pronto aqui, ó! Boa noite, você quer um x-ratão? Vai hoje! Ratão suculento! Peraí, então, ó, vai começando então... Ó, eu vou... Espetor, já que você já construiu um espaço, vamos dividir aqui e fazer outro, pra dois mobs fazerem ao mesmo tempo. Então vai lá, bruxa e zumbi, podem começar vocês dois fazendo o primeiro. E assim que vocês terminarem, eu volto, né? E, galera, eu já queria pedir a vocês que se puderem dêem aquele tapão no gostei, vai lá embaixo e clica no gostei que você ajuda demais o vídeo. Então peraí que a gente já volta. Bobs, já deu o tempo então, vamos lá, eu quero saber qual é o sonho de ca... Caraca, mano! Que isso? Todo mundo tem o sonho de ter casa então, né? Então eu vou começar por esse daqui, ficou mais fétido, né? Esse daqui é... Fétido? É seu, Espetor? É a gente ganhar a palavra. É meu, meu sonho, ó, professor. Qual que é o sonho? Meu sonho é o seguinte, meu sonho é um dia poder ir no banheiro tranquilo, cara. Sem explodir tudo aí, ó. No banheiro a prova da explosão. Fui assim... Esposa privada? Ô... Você costuma... Ah, Pigman, zoou tudo, você vai lavar agora. Ô, Espetor, você costuma soltar umas bombas aí no vaso, velho? Ah, de vez em quando é bom, né? Imagina, velho, cocô de Iron Bowling. Não, mano, galera, vamos ver se o banheiro do Espetor tá à prova de bombas, mano. Vamos lá. Bombas... Ah, o cocô de Iron Bowling é assim, ó. Ó. Ai, ai, ai. É o famoso cocôzinho. Ai. É, Espetor, seu banheiro é a... Nossa, só a parte do chuveiro que não, mas... Fora isso, ele é toda à prova de bombas, cara. A decoração também não é, né? É... A iluminação, decoração, foi tudo pro saco. É que não é bomba interna, é bomba externa, né? Ah. Fazer o quê? Beleza, vamos então pra isso daqui. Caraca, zumbi, esse é seu sonho, mano? Que que é isso? É, na verdade, professor, esse sonho é porque eu já tenho esse sonho. Esse sonho já é minha casa, essa casa já é minha, porque eu já tenho essa casa. Porque esse é meu sonho. Esse daqui já pra começar, ó. Ó, pra você. Minha casa já tem isso daqui pra você, ó. Ela tem drop automático de sopa. É, isso mesmo. Só do lado. O que você achou? É... Cara... Uou, né? Legal, zumbi. Legal, vamos entrando. Tá, vamos entrar. Aqui tem a minha família, elas só vão sair de casa. Sai, sai. Vai, vai entrando todo mundo. Sejam bem-vindos à minha casa aqui, a sala de estar. Aqui tem a televisão. Não gostei dessa casa, não. Tem a gosma, 52 polegadas. Se quiserem, pode sentar um pouco e a gente pode assistir uma goiaba suculenta. Tá afim, professor? Hum... Não, zumbi. Só uma coisa. Por que você gosta de tudo verde? Isso daqui é pó de feiura, mano? Só pra saber? Não, isso é pó de gosma. Você não gosta? Hum... Não, não. Não gosto, não, cara. Então, professor, também tem o wisgbi aqui. Vem cá, o wisgbi. Ele tá ali, ó, no cantinho. Tá vendo? Quem que é o wisgbi, velho? É o wisgbi. Nunca ouvi falar no wisgbi. Não? Quem que é o wisgbi? É o meu petizinho fofinho. Ele é tão fofinho a caninha dele. Ô, o zumbi... É o zombie pigman. Como você... Não! Mas já! Mas já! Não! Essa casa tá fraca, mano. Vamos subir, professor. Vamos subir, professor. Vai, vamos, professor. Aqui tem a parte cima onde o pessoal dorme. E já tá destruído aqui, vocês tão vendo, né? Tem um buraco nela aqui, mano. Passando um filme explosivo ali, mano. Gostei. Ó, vai. Aqui tem umas... Por que colocaram esses bonecos aqui de explosão, professor? Ah, já vou explodir tudo. Sobe logo, rápido. Vamos assistir um carro explosivo. Professor, sobe. Sobe, professor. Sobe. Tá um estouro, mano. Olha. Sumiu. Oi, mano. Ficou legal, zumbi. Seu sonho, então, é ter uma casa explosiva, então. Que passa filme carga explosiva. Explosão em alto mar, mano. Tudo que tem a ver com filme explosão tá na sua casa, velho. Ó, professor. É o WISG aqui, professor. Vem ver. Aqui não tá bonitinho aqui. Ó, o WISG, mano. Ó, o WISG. Será que dá pra empinar ele, mano? Não mata mais o WISG. Não. Não. Faleceu. Faleceu. O WISG foi no muro, velho. O WISG bom? O WISG bom? Caraca, mano. Caraca, mano. O WISG, mano. O Zumbi, pega outro WISG aí, mano. Vai. É o WISG bom esse aí. Vai, vai. Vai apresentando outras casas. Vai apresentando outras casas que eu vou fazer o WISG aqui. Vai apresentando. Essa aqui é de quem? A da bruxa, velho? É a minha. É a minha loja de poções, mano. Não é uma casa. Ah, mano. Essas casas são tão preconceituosas, mano. Ah, não dá pra entrar. Outro. Desgraça. Deixa eu ver. O que que é? Ah, só loja de poções. Só tem poção quebrada aqui? Ah, não. Volta pra lá. Ó, isso aqui é minha loja de poções. Tá se sentindo lento. A gente desgata. Tem alguma coisa aqui embaixo. Não, não olha isso ainda não. Ai, 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 ai. Que isso, mano? Que que é isso? É que eu arrumo minhas poções de pessoas que já... Ô, zumbi, você tá matando as pessoas, velho. Que zumbi? Eu sou uma bruxa. Ah, não. Ativaram a boca do Descobrir no meu cubil. Tava escrito, mano. Ô, velho. A minha casa. Sumiu. Mas eu nem apresentei ela. Ô, ô, ô. Mataram meus cachorrinhos, velho. Ô, tem cachorro aqui, mano. Ô, esse cachorro aí é do patrocínio, mano. Ô, uísque do patrocínio. Ó, uísque. Ó, uísque. Cadê o uísque? Vai, uísque. Ô, uísque, o meu cachorrinho. Ô, ô, professor, sabia que esse cachorrinho aqui é do patrocínio que eu tô recebendo? Que patrocínio? De que, velho? É o patrocínio Puglogê. Mata as pucas e o seu cachorro também, tá ligado? Ai, velho. Você não queria fazer alguma coisa com uísque? Você não queria fazer alguma coisa com uísque? Você não queria fazer alguma coisa com uísque? Posso fazer um uísque? Ele empina, velho? Só pra dar aquela textagem. Não, ele vai dar de novo. Ele vai dar de novo. Nossa. Eita. Mas, ok. Ô, zombie pigman, por que que sua casa, seu sonho é ter uma casa destruída assim, hein, cara? Eu não achei graça na brincadeira, professor. Por que não? Por que não zombie pigman? Porque o meu sonho levou tempo pra ser construído. Qual que é seu sonho? Qual que é seu sonho? Compartilha aqui, ó. Eu tô sentado aqui, mano. Olha, o meu sonho. Deixa eu explicar pra você o meu sonho. Aqui tem as placas. Olha, o meu sonho é a minha casa ser um enorme restaurante. Pra eu chegar pros... Pra você e falar. Maminha. Não sei que é uma picanha. Pô. Olha só aqui atrás. Olha, vem cá aqui atrás pra você olhar. Olha só. Antes de escondir tudo. Ô, meu sonho. Eu tenho mais um sonho, velho. Tem várias carnes aqui. Olha, pro meu churrasco aqui. Olha, tem carne de porco. De maminha. Não pense. Bruxa, não pense. Ainda não. Ai, mano. Isso aqui já bloqueou. Ainda não, bruxa. Eu tenho mais um sonho, professor. Eu quero ser um destruidor de sonho. Não. Não, bruxa. Não. Não faz isso. Não, bruxa. Não faça isso. Não faça isso. Esse sonho está fora de cogitação. Bom, esse daqui fui eu que construí. Sabe qual que é o meu sonho, mano? Se cada um fique em um lugar da cadeira, vocês, monstros. O inspetor fica aqui do lado. Olha o ISG, professor. Deixa eu virar a gente aqui. Deixa eu virar a gente aqui. Eu vi o ISG, mano. Vai lá. Cada um de vocês em uma dessas cadeiras aqui. Vai lá. Aranha pra lá, pra essa cadeira. Sabe qual que era o meu sonho que eu construí? Até o professor participou esse, mano. É que, mano, o tempo, atualmente, o tempo fica voando e passando. Mas isso, vocês não estão focados nos estudos, tá ligado? O tempo, mano, esse era o meu sonho. Que vocês pegassem aqui, ó, por exemplo. Nossa. Olha aqui, ó. Que sonho bosta. Caraca. Olha o sonho, é a realidade. Essa é a realidade, mano. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Sumiu. Sumiu. Ok. Eu ia falar que era pra vocês ficarem focados, mano. Olha, fica lá. Eu vou pegar o foco aqui, ó. Focado lá no escudo, tá ligado? Nossa. O tempo sumiu, professor. Mas, olha, você não tava pensando em empinar alguma coisa, professor? Nossa, tá perdendo o tempo. Ah, o uísque final! O uísque final! O uísque bom! O uísque bom! O uísque bom! Nossa, o que que é isso? Caraca, o que que é isso, mano? Explica. Meu Deus, que nojo! Caraca, professor. Ah, que nojo que meus filhos atingem. É o rock das aranhas. Caraca, aranha, seu sonho aqui. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Vai matar essa aranhinha, mano. Vou acabar com isso. Terminar essa desgraça. Mano, essas aranhas filhas do capeta que estão aí tudo. Ah, não, velho. Isso é preconceito. Pera, pera, pera. Olha a filhotinha, professor. Não, não. A filhotinha, velho. Pronto, vai acabar. Vai acabar com essa boca. Ah, não. Somos todos destruidores de sólhos. Mano, eu percebi isso mesmo, mano. Que o sonho de vocês, Mobs, é destruir o sonho dos outros, mano. Olha lá. Agora ele está preto. Mais bonitinho, marronzinho. Não, não, não. Morre o Whis. Morre o Whis. Tchau, Whis. Vamos fazer a torre dos sonhos aqui. Olha a torre dos sonhos. Vai, vai. Mas, galera, bom. Sobe a torre dos sonhos. Esse aqui foi mais um episódio de Escola Monsta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei. Muito obrigado. Valeu e fui. Tchau. Valeu.